Gente, eu queria falar pra vocês que não é sempre que a gente esbarra numa obra que é tão necessária como foi o caso da HQ Justin ou Justin, da francesa Gaultier, publicada pela editora Nemo. Sobre ela que eu vim falar aqui hoje. Bom, eu vou chamar esse livro de Justin, né, porque apesar do título original mesmo ser Justin, né, uma HQ francesa, mas eu acho que aqui no Brasil, enfim, a galera inteira vai chamar de Justin, então eu vou chamar de Justin também. E Justin traz a história da Justine, né, ela nasceu uma garota, mas desde muito cedo, desde muito criança, ela entende que, na verdade, ela é um menino preso num corpo de menina. E isso faz com que ela não se encaixe, né, não se sinta encaixada em nenhum lugar, na escola, enfim, porque entre os amigos, entre os professores e principalmente entre a própria família, eles sempre insistem em dizer que ela é uma garota. Daí, já na adolescência, a Justine, ela passa a sofrer bullying, passa a ser rotulada pelas pessoas, as pessoas começam a chamar ela de lésbica, enfim, até que ela descobre que, na verdade, ela é transgênero. E isso pra ela é meio que como uma pequena epifania mesmo, sabe, porque tudo começa a fazer sentido na vida dela. Agora, ela tem um nome pro que ela é, sabe, ela entende o que ela é. Só que mesmo assim, né, e principalmente por causa da família, a Justine, ela ainda tenta se adequar ao que os outros esperam dela, né, que é ser uma garota. Então, tipo, ela tenta se vestir como uma garota, usar maquiagem, arrumar o cabelo, enfim, todas essas coisas. Até que ela percebe que não dá mais, que ela não consegue mais continuar fingindo ser quem ela não é. E ela decide justamente isso, né, assumir pro mundo e principalmente pra ela mesma, que, na verdade, ela é e ela sempre foi o Justine. O que mais surpreende aqui nessa HQ, eu vou falar pra vocês, que ela é muito simples, ela é super didática até, e por causa disso, justamente aqui, eu entendo que ela é muito necessária, né. Eu acho que ela pode ser de grande ajuda, especialmente pra pessoas que estejam passando pelo mesmo conflito do Justine, né, que tenham essa questão do gênero, que estejam um pouco perdidos, mas também, e eu diria tanto quanto, na verdade, pras pessoas do entorno, né, pras pessoas, sei lá, família, amigos, enfim, professores, inclusive, que tenham, ou que possam ter, né, uma certa dificuldade de entender o que é ser transgênero. Uma coisa bem bacana é que no mês de setembro, a autora esteve aqui no Brasil e rolou um bate-papo, né, com ela e com duas outras quadrinistas, né, brasileiras, que é a Aline Zouvi e a Karol Ito, que mediou a conversa, o bate-papo, e eu estive presente, eu pude, inclusive, autografar esse meu exemplar de Justine, Morri de Amores, e também aproveitei pra comprar uma outra HQ dela, que tinha sido lançada antes, inclusive, e foi bem legal esse dia, porque teve um bate-papo sobre representatividade, sobre quadrinhos LGBT, sobre mulheres quadrinistas, foi muito legal. E nesse dia também, a Gauthier, né, que na verdade ela chama Anne Charlotte, ela falou um pouquinho sobre Justine e ela contou algumas coisas bem interessantes pra gente. Uma coisa bem legal que ela falou lá e que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Se vocês folhearem a HQ, enfim, vocês vão perceber que todos os personagens, os seres humanos, eles têm essas feições de animais, né, de bichinhos, então focinho, orelhinha, enfim. E a autora, ela explicou que ela fez isso justamente pra não dar características muito femininas nem muito masculinas pros personagens, pra não deixar óbvio e, por isso mesmo, pra não cair em estereótipos, né. E uma coisa que eu achei fantástica que a Gauthier falou pra gente lá é que a história aqui, né, como eu falei pra vocês, ela é bem simples e ela mostra apenas um dos percursos de uma pessoa transgênero, sabe? Não quer dizer que todas as histórias sejam iguais a essa ou que todas as pessoas que são transgêneros tenham que seguir essa mesma trajetória do Justin, né. Então ela deixou isso muito claro, achei bem legal. E saber também, né, que existem muitas trajetórias, muitas histórias, muitos caminhos possíveis, né, este é só mais um. E essa HQ, ela é uma autoficção, né, porque assim, a parte da infância da protagonista, ou do protagonista, ela tirou da própria vida, né, a Gauthier, ela falou que as situações, né, de infância mesmo, enfim, ela se inspirou na própria vida, mas que depois, quando o personagem vai crescendo, ela falou que inseriu outras histórias de pessoas com quem ela conversou, pessoas que ela conheceu, que passaram pela situação. Então ela foi juntando, montando uma apanhada ali, montando a história do Justin. E batendo na tecla que essa é uma obra, uma HQ muito necessária, que deveria ser lida por muita gente, por todo mundo, ela falou, assim, que ela teve um retorno super positivo. E apesar de tudo, né, apesar da HQ não ser conhecida na França e tudo mais, ela falou que ela recebeu muitos e-mails de pessoas agradecendo e falando que a HQ ajudou demais, né, na própria história dessas pessoas. Inclusive, teve uma pessoa lá no bate-papo que falou que tem um colega terapeuta e que o colega usa essa HQ pra ajudar os pacientes, né, que tenham algum conflito parecido com o do personagem. Outra história também, que se eu não me engano foi a própria Gautier que contou, é de pessoas, né, de uma pessoa, no caso, que escreveu um e-mail pra ela e falou que usou a HQ pra contar pros pais que a pessoa era transgênero e que não sabia como abordar esse assunto dentro de casa, como abordar o tema com os pais, e simplesmente entregou Justin pra eles lerem e então entenderem tudo o que essa pessoa tava sentindo. Gente, então o que eu posso fazer é recomendar demais Justin pra vocês, leiam, pelo amor de Deus, como eu disse, é uma HQ super simples, super didática, super lindinha, o desenho vocês viram, o traço é muito, muito fofo e ao mesmo tempo faz todo sentido, né, essa questão dos animais. E o que eu posso também falar pra vocês é que, assim, não é aquela coisa super psicológica, sabe, a gente não passeia lá pela psicologia do protagonista, digamos assim, não é esse caminho, sabe, é uma coisa mais simplificada mesmo e bem centrada nessa questão do personagem ser trans, na questão da descoberta, principalmente, e das escolhas que ele passa a fazer a partir de então, né, a partir de que ele faz essa descoberta sobre si mesmo e de que ele tem essa consciência de ser trans, é o que ele vai fazer da vida dele a partir de então. É uma história, sobretudo, de libertação, de autodescoberta, autoconhecimento e daquela coisa, sabe, de tirar um peso de cima de si e passar a viver de forma genuína. Eu acho que a grande mensagem aqui é justamente isso, sabe, viver de forma autêntica, ser quem você é e não ter medo, não ter vergonha disso. É isso, gente, mega, mega, mega recomendada, mega obrigatória essa leitura. E se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam aqui no canal, voltam toda semana pra novos vídeos. E se vocês se interessaram, né, quiserem ler de assim, e eu vou deixar, como eu sempre deixo, o link na descrição de onde vocês podem comprar o livro. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.